Então, vamos mexer lá no arquivo do Rio de Janeiro. Estou saindo do console. Vimextensions.com Beleza. Então, aqui em São Paulo, quando ele discar, olha aqui na primeira linha, lá em cima, a mais. Quando eu discar 011-9000, eu vou enviar somente o 9001, ou seja, 2.3. Para ficar mais prático, para vocês poderem ver que realmente funciona. Salvei o arquivo. Preciso dar um reload. Asterisk. Menos CVVV. Ok. Dialplane. Reload. Se eu quiser visualizar o Dialplane, Dialplane show a mais. Está lá, 011, faz um Dial IAX SP, ele mostra tudo aquilo que eu fiz no arquivo. Beleza. Teoricamente está funcionando. Agora vamos lá para São Paulo, servidor da esquerda. Dei o Include Ramais. Beleza. Vou salvar o arquivo. Vou entrar no console, em Rasterisk. E vou dar um Dialplane Reload também, porque eu mexi no extensions.com. Beleza. Não deu nenhum erro, está vendo? É sempre bom você ver se dá algum erro, o que deu erro, ele mostra quando está erro. Aí você pergunta para o seu Anderson, e esse monte de informação aí? É porque o Asterisk, como eu instalei ele cru, está do zero, não está limpo, nada. Ele está com as configurações de demonstração, as demos que ele tem aí. Eu não limpei não. Ok? Vamos lá. Olha lá. Meu Ramal 9002 do smartphone, ele se deslogou. Deu reachable, está vendo? Vou me logar de novo. Logou de novo. Olha lá. Agora está ok. Nossa, 5 mil segundos aqui está alto, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Agora, eu vou ligar do Rio de Janeiro para São Paulo. Então, tem que aparecer na sua tela, na tela de vocês aí do lado direito, o servidor da filial, chamando o servidor da esquerda. Então, vamos lá. 011 9001. Olha. Está aqui, olha. Olha, chamando aqui, olha. Vocês não conseguem ver, olha. Está aqui, olha. Incommoding call. Call from 9002, chamando 9001. Posso atender, posso dar um reject, enfim. Vamos atender. Vou deixar no mudo, porque eu não quero ouvir a minha própria voz. Mas está aqui, olha. Funcionou, olha. Aqui, olha. Vamos olhar aqui do lado direito, olha. Vamos olhar do lado direito. Lá do direito, ele fez 011 9001, arroba, ramais. Beleza. Ele fez um dial, sip, aí veio IAX2, barra SP, barra 9001. Aí foi lá para São Paulo. Fisicamente falando, mas virtualmente falando, eles estão no mesmo lugar. Foi lá para São Paulo. Quando chegou em São Paulo, opa, ele encontrou o contexto que você está enviando e encontrou a extensão que você está enviando. E não só isso, olha. Ele mostrou aqui, olha. Request format, GSM. Actual format, GSM. Vocês entenderam? Então, ele, olhem do lado esquerdo também, do lado direito, que você vai ver ali no log da ligação, que é format for call is GSM. Ou seja, eu estou trafegando GSM dentro desses canais IAX. Ou seja, aí eu estou tendo uma economização de banda, porque eu não estou tendo economia de banda, não estou tendo processamento. Por quê? Porque não está tendo transcodificação. Ou seja, eu não estou saindo do Rio de Janeiro com GSM e entrando no servidor de São Paulo com G729. Se acontecer isso, o processamento vai lá em cima. Porque ele vai ter que transcodificar isso daí para poder falar e ouvir. Isso falando a nível humano. Mas, no caso, como eu fechei GSM, ele mostrou ok. Host Prefere ok. Aí ele mostrou dial. Aí ele fez o dial SIP. E tocou no meu ramal de São Paulo. Atendeu normalmente. E essa ligação foi a custo zero. Não tem nada de custo aí. Ok, pessoal. E aí, fácil ou difícil? Não tem muito segredo. É sempre vocês visualizarem. Inclusive, minha ligação está online aqui. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Core. Não, no servidor da direita. Core Show Channels. Olha lá. Está online, minha ligação. Está online. Já tem... Vamos dar um Core Show Channel Verbose. Core Show Channels Verbose. Que o Verbose é Core Show Channels. Ou seja, mostrar para mim todos os canais que estão ativos. Só que com detalhes. Aí ele me mostra a duração. Já tem 2 minutos e 49 segundos. Essa ligação. Vamos desligar ela pelo console? Hangup. Que é o comando. Request. E aí, quero derrubar o canal IAX. Olha lá. É só dar um Tab. Que ele é autocompleto. Está vendo? Vou dar um Tab. Ele é autocompleto. Hangup. Request. IAX. Uf. Pronto. Liguei. Pode ver que aqui na aplicação, ele já finalizou a ligação também. Aqui no Zoyper, não tem mais a ligação. Ok, pessoal? Tranquilo?